Vamos falar de cinco, cinco times que reinavam em seus continentes, seja na Champions, seja na Libertadores. Hoje é o quinto capítulo. Você saberá quem é o primeiro colocado deste ranking às avessas. Assista após a vinheta, gol de cabeça feito para quem pensa o futebol com inteligência. E quando se fala de clubes que eram hegemônicos, tanto na Libertadores quanto na Champions, o primeiro lugar tem que ser do Milan. Nesta série, basicamente, estamos falando de times que na primeira década deste século mandavam em seus continentes e a segunda década foi desastrosa. Sem dúvida nenhuma, de 2000 a 2009, quem mandava na Europa era o Milan. Disputou três, eu falei três, três finais de Champions League e levou duas taças para casa. Infelizmente, a década seguinte, como já foi dito, nos mostrou o Milan completamente diferente do Milan que nos acostumamos. O exemplo mais concreto é que na década que vai de 2010 até 2019, nas cinco últimas edições da Champions da década, ele esteve ausente. Não disputou a Champions na temporada 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 e também 2018-2019. Das cinco que ele disputou, em quatro, foi eliminado nas oitavas de final. Em 2009 e 2010, quem eliminou foi o Manchester United. Na temporada 2010-2011, foi a vez do Tottenham ser o Algoz. Na temporada 2012-2013, caiu para o Barcelona de um tal de Lionel Messi. Em 2013-2014, quem eliminou foi o Atlético de Madrid. Falamos de quatro eliminações, né? A quinta, 2011-2012, nas quartas de final, para o Barcelona. Então, vocês vejam que na década não chegou a ter uma única semifinalzinha, para contar. Podemos chegar a duas conclusões alarmantes sobre o Milan. A primeira delas, só passou das oitavas de final uma única vez. Eu falei semifinal, né? Já são 13, 13 anos sem disputar uma mera semifinal de Champions League. Como sempre falamos nesta série, ir mal nas competições nacionais, faz você disputar menos Champions. Menos Champions, menos protagonismo. Vamos reforçar agora os três piores momentos da década, se tratando de Champions League. Em 2010, não bastou ser eliminado nas oitavas pelo United, como já dissemos. Foi eliminado com o placar agregado de 7 a 2. Já dissemos que ele foi eliminado nas oitavas de 2014 pelo Atlético de Madrid. O que nós não dissemos é que o placar agregado foi 5 a 1. E finalmente, nas oitavas de final de 2013, meteu 2 a 0 no Sanseiro. Bonito! Em cima do Barcelona. Mas no Camp Nou, foi 4 a 0 Barcelona. Barcelona simplesmente humilhou o Milan no jogo da volta. Este ano era para o Milan estar disputando a Liga Europa. Porque, afinal de contas, na temporada passada, ficou em quinto lugar ao final do campeonato italiano. Mas foi impedido de disputar pelo EFA devido ao fair play financeiro. Este ano, o Milan está em sétimo lugar no italiano, 12 pontos atrás do quarto colocado. Acho que será meio difícil ele disputar a Champions do ano seguinte. Os amantes do futebol esperam que o Milan, muito em breve, volte a ocupar o seu lugar de direito na hierarquia do futebol mundial. Repassando os times que fizeram parte desta série, Manchester United, São Paulo, clube brasileiro com mais títulos mundiais, 3. Juventus de Turim, embora muitos contestaram por causa da sua hegemonia interna. Eu, Boca Juniors. Beijos para todos vocês e podem colocar nos comentários se concordaram com estes 5. E como você já sabe, agora no finalzinho, um jabazinho, uma propaganda do meu Instagram pessoal. É pessoal, mas tem fotos de estádio, fotos com personalidade do Mundo da Bola, fotos do meu amado Rio de Janeiro, fotos com a minha família, será uma honra ter você como meu seguidor. Gol de cabeça, sempre que tiver um assunto interessante para você.